Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal Devecias e hoje quero continuar aqui com vocês com a nossa série de Grandia, logo após os eventos do último episódio, que descobrimos que precisamos ir para o novo continente, para isso precisávamos de um passe para que a gente pudesse entrar no barco a vapor, contudo o passe era muito caro e ficamos sabendo que um aventureiro antigo, aventureiro aposentado chamado Java, possuía um passe, porém, porém, viemos aqui para Minaslec e ele quer nos testar a que nível estamos e viemos aqui para as Minas, propriamente Dias, para limpá-las dos monstros que estão aqui atormentando, conseguimos fazer bastante coisa no último episódio, porém, paramos bem aqui, acredito que estamos nas portas do boss. Deixe-me mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Eu já estou com um bom nível de espada, vocês veem ali está no nível 7, então agora eu estou aumentando o nível de... eu estou aumentando o nível da clava, né? Então pessoal, vamos continuar, espero que estejam preparados, se possível aí não esqueçam de deixar o gostei, pois é um jogo demais do canal, se inscrevam se for novo por aqui e ativem as notificações através do sininho, pois dessa maneira você não vai perder nenhum conteúdo que eu lançar aqui no canal, beleza? Vamos vindo para cá, ó, vamos pegar os itens que tem aqui ao redor, aqui, estamos no covil do boss, o boss está aqui, ok, tem uma nada aqui, vamos entrar aqui e a batalha começa. Beleza, vamos embora. Então temos orcs aí para enfrentar. Orc, King e Orc. Bora. Primeira coisa que eu vou fazer, cara, é dar critical, principalmente neles porque atrasa o ataque deles, ó, joga ele para trás, entendeu? Ó, mesma coisa, poderia já eliminar isso aqui, né? Ataque eu vou levar de qualquer jeito, só poderia evitar, evitar isso. Ó, acabo com um, e um ataque a gente vai ter que levar aí, infelizmente não teria o que fazer, certo? Agora a gente pode evitar de novo. Vamos atacar esse aqui, ó, atrasa ele, vai lá, Fi, aí, critical também, não vai ter jeito, eu vou eliminar esse cara aqui, aqui, elimina ele, aí, beleza. Agora só temos um. Vamos usar um critical nele, isso atrasa ele, de novo, aí, vamos usar de novo, critical. Ai, perdeu o ataque dele, viu? De novo, critical, aí, critical de novo, e só atrasa muito ele. Aí, ó, de novo, critical de novo. Toma, agora não vai ter jeito. Ataca normal mesmo, que ataca duas vezes. Aí, agora é, vamos meter porrada nele, tem mais essa aí. O ataque normal tira mais, né? Ó, critical de novo, ele vai tentar usar Fire, ó, lá. Vai fora, imútil. Ataca. Já era. A batalha até que não foi difícil, né? A batalha é molezinha pra nós. Só aprender a usar algumas técnicas de batalha. Certo. 490 de dinheiro, 108 de experiência. Ganhamos bastante de técnica de arma, né? Experienciazinha, mais ou menos. Até tentei ficar aumentando mais o nível aqui, mas os inimigos, eles não voltam. Então, é uma pena, né? Nós conseguimos, agora a Java vai nos dar o passe. Quê? Isso é ruim. Seremos soterrados. Corra! Ah, por que isso agora? Certo, pessoal, vamos pegar esse pãozinho que tem aqui, ó. Vamos ter que jogar alguma coisa fora, né? Podia ter usado uma daquelas coisas que eu ganhei, né? Na batalha, ali. Eu tinha granada, podia ter usado nele, se eles estavam todos juntinhos. Mas já foi, já foi. Então, vamos seguindo aqui. Vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Será que vamos conseguir chegar a tempo lá na rua? O que estão esperando? Venham, por aqui! Ei, é o Java! Acorde! A mina está desmoronando! Beleza. Vamos ver o que nos aguarda agora. Isso, na época, deve ser muito difícil de fazer, né, cara? Os recursos que tinham para o PlayStation 1. Eu acho que deve ter sido muito difícil fazer essas coisas aí. E lá vamos nós! E lá vamos nós! Ah, exagerado, né? Vamos ver aí, conseguimos se safar dessa? Ouça, um aventureiro de primeira nunca desiste, mas você nem pensou em uma maneira de escapar. Estou desapontado com vocês. Quê? Então falhamos, mas nós nos esforçamos. Deixa eu dizer isso a você. Um aventureiro nunca perde a esperança, mesmo diante da morte. Quando você chegar à elência, não se esqueça dessas palavras e se dedique ainda mais. Hã? Então você vai... Você tem futuro, garoto. Bem, digamos que você passou. Aqui, o passe para o novo mundo. Pegue, Justin. Passe do navio adquirido. Yes, agora eu posso ir ao novo mundo. É isso. Uau, que legal. Talvez seja a minha imaginação. Mas isso está fedendo. Isso porque está impregnado com meu sangue, suor, lágrimas e outras coisas mais. Hehehehe. Oh, eca! Ouça, Justin. Você recebeu as suas asas. Essas asas são só suas. Minhas asas? Mas não esqueça. Em situações de dificuldade, um aventureiro não depende de um passe. Você deve confiar no seu coração de aventureiro para manter o seu corpo e mover os seus pés adiante. Prometa, Justin. O dia me conte suas aventuras de um mundo que eu não conheço. Eu vou ficar esperando. Claro, eu prometo, Java. Eu estou indo. Obrigado, Java. Isso não é ótimo, Justin. Vamos, estamos perdendo tempo. Vamos voltar para Parm, Justin. Ei, Java. Posso te perguntar uma coisa? Já sei. É sobre aquela pequena garota, certo? Só posso dizer uma coisa a você. Um aventureiro anda só. Entendeu, Justin? O que foi, Justin? Vamos para casa. Me desculpe. Obrigado pelo passe, Java. Eu vou guardá-lo. Adeus, Java. Tome cuidado enquanto espera. Beleza, pessoal. Estamos livres. Vamos falar com ele aqui de novo. Ei, Java. Você já esteve no Novo Mundo, não esteve? Como é lá? Eu vou dizer. Ah, 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 ah. Bem, você viaja em um navio por um mês e finalmente chega ao Novo Mundo. Um mundo desconhecido se abre aos seus olhos, mas sempre ao lado de perigos que podem matá-lo. Há hordas de monstros horríveis, mas não como os daqui comeriam você no jantar. Bem, só tenha certeza de não se tornar a refeição de monstros. Garoto, ouça. O Novo Mundo tem homens com a mesma alma que eu. Há um lugar que atrai esses homens com a alma ardente de um aventureiro. A Sociedade dos Aventureiros. Se você tiver problemas, vá até lá. Com certeza vão ajudá-lo. A Sociedade dos Aventureiros? Ótimo. Assim que eu chegar ao Novo Mundo, vou até eles. Bom, de novo. Este passe contém meu sangue, suor, lágrimas e outras coisas mais. Não o perca. Isso cheira mal. Mas obrigado, Java. Beleza, então pessoal, aqui terminamos. Vamos seguir embora então. Vamos indo pra cá. Completamos então a missão aqui de Sudmines. E agora vamos seguir de volta para Parm. Achei que o trem estaria aqui, mas não é preciso. Vamos embora. Agora vamos chegar de novo. Vamos falar com a mãe. Port Town of Parm. Cidade portuária de Parm. Vamos embora. Algo errado, Justin. Você estava tão agitado na ida, mas não disse uma palavra na volta. É mesmo? Não é nada. Ei, como é o Novo Continente? Estou ansiosa. Certo? Ele está pensando que não vai poder levar ela, né, cara? Complicado. Nossa verdadeira aventura vai finalmente começar. Agora vai ficar difícil. Nós temos que dizer adeus para todos. Eles vão ficar surpresos. Mas você sabe, se nós dois formos, a tia Lily vai ficar solitária. Sui, eu planejo ir sem avisar a minha mãe. É você quem vai dizer adeus. Hã? O que quer dizer com isso? Eu não entendo, Justin. Java disse isso. Agora a aventura não é mais um jogo. Sui, você fica. Por que isso agora? Nós vamos a todo lugar e fazemos tudo juntos. Eu pensei que íamos juntos. Eu já decidi. Não vou levar uma criança. Hã? O vapor parte amanhã de manhã. Você não precisa ir me ver partir tão cedo. Eu não sou uma criança. Não sou. Se não fosse eu, você nem teria o passe. Você não vê isso? Sui. Bem, esqueça. Eu odeio você. Eu odeio você. Eu prometo, Sui. Voltarei como um aventureiro. De verdade. E em minha próxima aventura, levarei você. Hã? Ah, essa menininha... Os caras que fizeram a dublagem desse jogo, eles entraram realmente no personagem, cara. É muito bom. Certo, pessoal. Vamos aqui vender alguma coisinha? Certo. A nossa amiguinha saiu da equipe por enquanto. Vamos só vender as coisas que dá pra vender aqui. Coisa que a gente não vai usar. Essas cartas aqui. Acho que dá pra guardar aqui, não dá não? Aqui é pra comprar também. Acho que só em casa que a gente vai ter lugarzinho pra guardar as coisas. Certo. Tem muito mais o que fazer aqui, cara. Nós vamos diretamente pra casa da mamãe. Se quiser dá pra ficar falando. Ah, tem uma coisa interessante aqui também pra gente fazer. Ah, só tem que achar a casa. Deixa eu ver aqui. Casa do inventor. Vamos entrar aqui? Vamos falar aqui com ele. Que coisa é essa? Parece que tem facas se movendo aí dentro. O que aconteceu, Justin? Você está diferente hoje. Você brigou com a Sui? Que? Como você sabe? Tão higieno. Qualquer um pode ver isso. Pegue um desses. Vai se sentir melhor. Essa é minha obra-prima. A essência das minhas invenções. Doce de carvão adquirido. Beleza, esse item aí é utilizado em batalha pra aumentar o poder de ataque. Então bora. Não tem muito mais o que fazer aqui na cidade. Só sinta-se à vontade aí se você estiver jogando pra falar com todo mundo. É sempre interessante. Aqui, ó. O Gantz. Ei, Justin. Está tudo bem? Sui acabou de passar por mim chorando. Ó, é você, Gantz. Está tudo bem. Tudo bem mesmo. Ó, tiveram uma briga de casal, é? Continue assim e Sui será minha esposa. É, eu posso pedir pra você cuidar da Sui? Hã? O que há de errado com você? Bem, como eu fui liquidado da última vez, eu vou pensar em um outro desafio. Lembre disso. Certo, a casa da Sui eu acho que era aqui do lado, né? Casa da Sui. Me desculpe, Justin. A pequena Sui disse que não quer ver você. Ela também disse que você é um idiota, é um molenga e que nunca vai se tornar um aventureiro. Me perdoe, Justin. Sui me fez prometer que diria isso. Quer deixar algum recado? O que devo dizer? Me veja a partir amanhã. Não, esqueça. Só vai deixá-la nervosa. Quando a Sui chegou em casa, ela se trancou no quarto e não saiu mais. Ela está sempre feliz, mas quando fica nervosa, não fala comigo. Assim como a mãe dela. Eu não queria deixá-la nervosa, mas um aventureiro anda sozinho. Ela está sempre... Aqui ele falou a mesma coisa. Interessante, cara. Vamos embora sair daqui? Vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Até a música mudou, né? Vamos entrar aqui, então, no restaurante de mamãe. E vamos ver o que vai acontecer agora, cara. Quero ver se ele vai ter coragem de falar para ela. Bem-vindo, Justin. Vamos comer. Fiz o seu prato preferido. Ok, vamos comer. Adoro a sua comida. Algo errado? Você sempre diz. Guisado! Que delícia! E fica sorrindo. Sem a Sui por perto não é a mesma coisa. Fez algo que a deixou nervosa? Eu não sei o motivo, mas você deve se desculpar. Sendo mais velho, você entendeu? Bem, então coma. Então vamos lá. Vamos mostrar o último jantar com a mamãe antes. Vamos ver o que vai dar aí. Já faz tempo que não jantamos juntos? Só nós dois? Isso não é ruim, mas... É um pouco solitário sem a Sui por perto. Diga para ela vir aqui amanhã. Tudo bem, mãe. Sui vai vir aqui amanhã. Ela vai vir aqui todos os dias. O guisado hoje está delicioso. Eu nunca comi um guisado tão bom em toda a minha vida. Ah, que bobagem. Eu faço isso todo dia. Esse é o meu melhor prato. Hum, bem, é que... Bem, hoje está realmente delicioso. Extra especial. Ok, já entendi. Você é um garoto estranho. É apenas o mesmo de sempre. Ei, mãe. Onde guardamos o álbum de fotos? Hum, o álbum? Eu acho que está na gaveta daquela cômoda. A foto do meu aniversário está lá? Aquela onde eu brandi a espada? Eu acho que sim. Mas por que isso agora? Ah, é... O navio para o novo continente parte amanhã de manhã. Você quer vê-lo partir? Algo errado, mãe? Por que disse isso? Agora, você é uma criança. Mas em poucos anos, Jesse, pode ser que você parte em uma aventura. Então, sabe de nada, coitado. Ei, Jesse, por que não dorme comigo hoje? Como você fazia quando bebê. O que você está falando? Eu não sou mais um bebê. Mas isso não importa. Hoje não. Jesse, não leve isso tão a sério. Eu só estou brincando com você. Você é muito engraçado. Você me fez rir. Tanto que estou até chorando. Ela já sabe. Mãe? Sabe. Amanhã eu vou... Eu... Bem. Ela já sabe. Eu vou ir dormir agora. Me conte isso amanhã. Boa noite. Ah, certo. Boa noite, mãe. Ela já sabia. Justin, vai dormir também. Beleza, pessoal. Rapaz. O joguinho é bom, cara. O joguinho é muito bom, esse jogo aqui. Acordou cedo. Vamos ver o que vai dar aí. Acho que não esqueci nada. Acho que é adeus para esse quarto. Tudo bem. É bom. O pai. O pai. Eu me desculpe. o mundo, como você fez. Obrigado ao seu espírito, padre. A espécie me disse que Angelo não é um mito. É no novo continente. Agora eu sei. Você deve se sentir assim na noite de sua primeira aventura, também. Pai... Você... Você acha que eu realmente posso ser como você? Todo o que a mãe me dizia é muito mais forte... E muito mais brava do que eu. Muito... Muito... Muito mais como um aventurer. Você está certo. Isso não é como eu. Certo, padre? Eu vou deixar aqui minha foto para você. Eu prometo que eu vou ser um aventurer maior do que você. Tchau, mãe. Estou indo. Estou indo. Então tá, pessoal. Vamos falar. Olha que trilha sonora, cara. Ei, Bert. Você tem que acordar cedo para entregar a correspondência? É. É um trabalho. E você? Por que você está acordado tão cedo? Pode manter segredo? Eu não disse para minha mãe. Estou indo para o novo continente. Quando eu chegar lá, vou escrever para ela e para a Sui. Bert, você as entrega, ok? Então você vai para o novo continente? Que pena. Não se preocupe. Ele e Sui vão receber suas cartas. Não se preocupe com isso. Legal. Onde estão todos? Eles prometeram ir em Hicken, mas não estão aqui. Hicken? Eu gostaria de ir, mas estou indo para o novo continente. Talvez eles venham mais tarde. Vamos dar uma voltinha pela cidade, falar com a galera, dar tchau para o pessoal. Porque nós... Opa! Saí do mapa sem querer. Certo? Estamos aqui. Temos que ir para o porto. Vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Tadinha da Sui queria ir junto, né? E realmente... Bom dia, Justin. Você acordou muito cedo hoje. Meus parabéns. Muito obrigado. Hehe. Aquele Milgandis poderia seguir o seu exemplo e acordar cedo. Ele não tem jeito. Eu já me preocupo pensando se ele vai conseguir viver bem com você. Como o irmão dele. Você está preparado para a vida? Lily deve estar feliz. Você é muito independente e pode cuidar de você mesmo. Lily deve estar feliz. Milgandis não é desse jeito, hein? Ele poderia ser como você. Ah, ser como eu? Minha mãe sempre me bate. Bater neles é uma maneira de amá-los. Hum, eu acho que bato muito neles. Certo. Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente tenha... Mais alguém que a gente possa falar aqui. Eu me juntei à elite das forças e agora vou para o novo continente. Tá certo. Aí vou eu. Meus parabéns. Eu vou para lá também. Vamos viajar no mesmo navio. Uhul. Eu acho que não, garoto. Solados de elite não viajam de navio. Logo, não iremos juntos. Então, musiquinha épica. Vamos lá para o porto então. Ver o que vai acontecer. Que droga. Esta é a última pessoa que eu gostaria de ver. Ei, Justin. Você acordou tão cedo? Quero dizer que está aprontando alguma. Não, não. Não é nada disso. Na verdade, eu vou partir em uma aventura para o novo mundo no navio. Quê? Para o novo mundo? Você é realmente um aventureiro? Eu não acreditava. Justin. Ha! Eu acho que disse coisas terríveis a você. Me desculpe. Não, não se preocupe com isso. Eu também causei problemas a você. Estamos quites. Beleza, pessoal. Vamos embora. Seguindo para cá. Aqui para cima, né? Vamos para o porto. O vigia do clube dos homens ficou resfriado. Então, eu tenho que fazer isso por enquanto. Não é difícil acordar tão cedo? É um trabalho que se pode fazer. O clube dos jovens tem que proteger a cidade de Porn. Vamos embora. Vamos para o porto então. Iniciar nossa jornada Pokémon. Eu sempre acho estranho a questão de botarem um personagem criança, né? Eu acho estranho, querendo ou não. O DJ Justin. Olha, o vapor vai partir hoje. Gostaria de viajar nele. Sabe, eu vou embarcar naquele navio e iniciar uma aventura no novo mundo. Uau, sério, Justin. Eu sempre soube que você faria isso. Fico contente por você. Mas eu não contei a minha mãe. Eu não pude contar a ela. Certo, pessoal. Vamos lá pela porta da frente. Hoje ninguém vai nos parar que nós temos um passe. Você. Você sempre vem aqui. Sempre digo a você. Só passageiros podem entrar. Só um passageiro. Eu tenho um passe. É verdadeiro. Verdadeiro. Hum. Parece que é. Mas é tão velho. Cheira mal. Bem, isso não tem importância. Se você entrar, não vai poder sair. Entendeu? É claro. Vamos. Abre o portão. Tudo bem. Tome cuidado. Não beba água não tratada ou vai ficar doente. Hehe. Obrigado. Eu não sou fraco. Sou um aventureiro. Certo, pessoal. Vamos falar com a galera. Vou para New Parm. Vai ser ótimo ver meu pai. Certo. É muito legal poder ir para New Parm. Eu estarei no vapor também. E, ah, você está... Vou estar com você. Ei. Você sabe quanto tempo leva a viagem? Hum, bem... Sabe. Eu não sei. O... Mas chama lá o... O Java falou que... Era um mês, né? Todos já embarcaram. Talvez eu vá tomar café da manhã no Siago. Certo? Vim ver meu filho partir. Ele vai para o novo mundo para se tornar um chefe. Mas quando eu penso em dizer adeus... Oh, não paro de chorar. Por favor, volte com vida. Não seja pego por piratas. Minha mãe deve estar preocupada. Eu tenho que voltar inteiro também. Estou indo para New Parm para me tornar um chefe. Mas meu pai está chorando como um bebê. Mas eu voltarei em dois anos. E os navios são seguros. A era de piratas já acabou. Barba Negra. Esculile. Eles viveram há muito tempo. Nossa. Uau. Minha mãe foi realmente famosa. Você é a garota da estação. O que você está fazendo aqui? Meu namorado está voltando quando ele me ver. Com certeza vai me dar um abraço. Na estação você não disse que ele voltaria de trem? Você está esperando outro namorado? Claro que não. Amo apenas um homem. Eu não quero. Eu não quero. Mesmo sendo meu trabalho, eu não quero embarcar. Nossa. Existem pessoas assim? Eu quero tanto embarcar no navio que até dói. Eu fico joado só em pensar nisso. Uou. Que talento. Mas eu não invejo. Tem que trabalhar em New Porn. Senhorita. Por que você está indo para New Porn? Apesar da aparência, eu sou uma mercadora. Vou a New Porn checar as roupas populares. Certo. Tem muita gente aqui para falar, cara. Caramba-se. Eu sou o Rick Ligeiro. Me dê qualquer trabalho. Eu fujo como raio. Uau. Mas isso não é só vagabundear? Eu sou o Rick Ligeiro. Eu me alimento rápido também. Então você é o cara que vai ao nosso restaurante. Como a comida desaparece. É. Me alimento rápido. Eu me lavo rápido. Eu saio de lá em 3 minutos. Eca. Tem certeza de que está se limpando bem? É umas piadinhas. O jogo sempre lança umas piadinhas dessas. Eu acho que é isso, pessoal. Vamos seguir. Vamos ver o que nos aguarda aqui no canal. Novo Mundo. Onde vai furar a fila? Porque nós somos desses. Ei. Espere aí, garoto. Ei. Eu acho que o passo é velho demais. Ei. Tem algo caindo do seu bolso. Esse é quase um sinal para os ladrões. Que diz. Me roube. Hã? Oh. Obrigado. Ufa. Que alívio. Não posso voltar agora. Hum? O que é isso? Uma carta? Como foi parar aí? Você aí. Saia do caminho. Continue aí. Você vai ser derrubado no mar. Hã? Certo. Só tenho que sair daqui. Isso. Uma carta da minha mãe? Diz Kulili para o Sr. Gauss. Presidente da SA. Não leia, Justin. Ele não ajuda seus pais, passa o dia inteiro brincando de aventura e chega em casa todo machucado. É punido por suas travessuras e sempre tem galos em sua cabeça. Esse pequeno garoto travesso costumava viver comigo. Um dia esse garoto chorou. Foi no dia em que percebeu que nunca mais veria seu pai novamente. Desde esse dia, o garoto se tornou um aspirante aventureiro. Esse aventureiro chamado Justin é amigável, simples e desmiolado. Eu não posso dizer que ele é experiente, mas ele começou a caminhar sozinho. Sozinho. Quando eu vejo sua inocente figura, eu posso dizer com orgulho. Esse é o meu filho. Sr. Gauss. Por favor, ajude esse aspirante aventureiro. Ajude-o a seguir o seu sonho. Hum? Mãe? Ela sabia o tempo todo. Hã? Tem mais? Travesso Justin. Conhecendo você, eu sabia que iria abrir essa carta e ler. Pensei que tivesse crescido um pouco, mas você ainda é o meu pequeno garoto. Ouça. Cuide da sua saúde. Seu pai costumava dizer, a saúde de um aventureiro é o seu bem maior. E só mais uma coisa. Onde quer que vá, tente seguir seus sonhos com todo o seu coração. Mas seja você mesmo. Adeus dia 5. Bah, que massa cara. Ei, o que você faz aí? Você é o último. Vamos, embarque. Mãe? Obrigado. Adeus. Eu voltarei logo. Muito bom né? Um joguinho realmente é muito bom. Um barco a vapor né? Toda a capacidade que o Playstation podia fazer na época. Os gráficos 3D simples. Mas eu tenho certeza que para muitas pessoas que viam isso na época era o top do top né? Para quem tinha Super Nintendo como eu e pega um joguinho assim. Bem, vamos olhar por aí. Beleza então pessoal. Estamos aqui no navio a vapor. E aqui nós vamos terminar o nosso episódio cara. Que foi muito bem cara. Conseguimos fazer e terminar as partes lá de das minas leque. Conseguimos o nosso passe para o navio a vapor. Demos tchau para a sua infelizmente. E no próximo episódio então nós vamos continuar daqui. Iniciando nossa aventura. Então pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu aí. Não esqueça de deixar o seu gostei. Vou ajudar demais o canal. Se inscreva se for novo por aqui. E ativem as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Pessoal. Muito obrigado de verdade. Fiquem muito bem. Valeu. E até o próximo episódio de Grandia. Falou. As notificações. 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 As notificações.